A CIDADE NO BRASIL Meu coração não podia entender Por que daquele gesto tão intenso Perguntei em pensamento O que queria me dizer Foi quando o sol de repente se escondeu E a natureza toda reagir Entristecida por tão grande dor Ali morria o Salvador Nosso Senhor adormeceu Além da cruz o mundo Ele abraçou Além da cruz misericórdia e dor Se misturaram consumando o Seu divino amor Além da cruz o mundo Ele abraçou Além da cruz misericórdia e dor Se misturaram consumando o Seu divino amor A CIDADE NO BRASIL Foi quando o sol de repente se escondeu E a natureza toda reagir Entristecida por tão grande dor Ali morria o Salvador Ali morria o Salvador Nosso Senhor adormeceu Além da cruz a CIDADE NO BRASIL Além da cruz o mundo Ele abraçou Além da cruz misericórdia e dor Se misturaram consumando o Seu divino amor Além da cruz Além da cruz misericórdia e dor Se misturaram consumando o Seu divino amor Oh, 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 oh Se inscreva no canal.